a meditação para o dia 31 de outubro a oração dos enfermos o enfermo se purifica no sofrimento por oração lhe bastam estas palavras muitas vezes repetidas meu deus meu pai faça-se a vossa santíssima vontade basta que as recite mentalmente se não o puder fazer com os lábios o essencial é que saiam do coração aliás o sofrimento já é em si uma oração que fazer a criatura se lhe tirar deus a saúde a reduzir a um estado penoso e difícil de inação blasfemar não mas pelo contrário recitar esta ejaculatória de amor resignado e confiante bendito seja deus nosso pai do céu sabe melhor do que nós o que faz e só faz o que é necessário a recitação de uma simples ejaculatória basta para santificar a doença e encher de méritos o enfermo para a vida eterna já que a doença nos faz gemer e suspirar diz são francisco de sales suspiremos por deus entre ejaculatórias gemidas e gemidos de ejaculatórias vamos levando a cruz da enfermidade a oração é mais aceita na doença do que em qualquer outro tempo principalmente a oração de conformidade não nos afligamos se as dores o sono o cansaço o abatimento geral não nos permitirem orar nem meditar na doença se nós que somos maus não exigimos esforços grandes aos nossos doentes como usar de exigir nosso senhor que é tão bom o gemido do enfermo já é uma oração e ele que diga e repita se não com os lábios ao menos de coração faça-se a vossa vontade ó meu deus porque pois a aflição na doença pelo motivo de não podermos rezar e aí e aí